Abertura 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 Concordo Olha a minha elite Draco Abertura Abertura Suspecial Composão Força o vivo acordar, a luz do luar, ao som do tambor. Como faziam meus ancestrais, bem antigos de paz, desde que navou. Lamentos e dores no livro da escola, nossos valores não ensinam porquê. A tinta preta, esquerda a história, abril e branco não pode esconder. A maré não vai levar do teu colo e a ouro, esperança e ouro, pá. Sonho de um beijador, quando a luta foi semente, a tabaco não valou. O suor da corrente, essa terra germinou. A maré não vai levar do teu colo e a ouro, esperança e ouro, pá. Sonho de um beijador, quando a luta foi semente, a tabaco não valou. O suor da corrente, essa terra germinou. Na gira, na gira, na gira do Orixá No verso à beira-mar, irmãos, te peço amor O verbo não foi em vão, o voto da libertação Deveu! O mar e o mar e o mar e o mar e o mar Resiste em a carização E pra vencer, é saber que os poetas Podem ter a cara da nação Na banana, onde abriguei meu samba Nas vias da barata, memórias do griô Na pele, as marcas do tempo Azar e sentimento, lugar de parar E meu povo conquistou, firmo o canjeireiro Festa no aê, alma do ouro A beijam-flor é nossa voz Saber ver por sempre no corpo Nós estima o canjeireiro Festa no aê, alma do ouro A beijam-flor é nossa voz Saber ver por sempre no corpo Batalha, talha de lua ao lar Pensamento que lhe dá Resistência da cor Força, o que for votar A luz no ar Ao som do estampou Como faziam meus ancestrais Tem os tipos iguais Desse que tabou Lamento os senhores No livro da escola Nossos valores Não ensinam o porquê A tinta preta Esquerra é a história A mel e branco não pode esconder A maré não vai lembrar Do teu povo e a uro Esperança e ouro-mar Sonho de um beijam-flor Quando a luta foi semente Atrapado no calor O suor da corrente Nessa terra terminou A maré não vai lembrar Do teu povo e a uro Esperança e ouro-mar Sonho de um beijam-flor Quando a luta foi semente Atrapado no calor O suor da corrente Nessa terra terminou Na gira, na gira Na gira do ouro-já No verso a beira-mar Irmão, no verso a dor O verbo não foi em vão O palco da libertação É meu O palco da libertação O palco da libertação É meu Resistem a cada estação E pra crescer Essa beijo e o poeta Fazem ter a cara da nação Cabana urbana Onde a libertação A libertação As igrejas apaiadas Memórias do grio Na pele e as barcas do vento Raça, raiz, sentimento Lugar de palá E meu povo conquistou Firmo o canjeirei Toca o Adão, testa no Aie, alma do Olu, a beija-flor é nossa voz, sabe-tê-do e sempre o topo nós, e o canjereiro. Toca o Adão, testa no Aie, alma do Olu, a beija-flor é nossa voz, sabe-tê-do e sempre o topo nós, e o canjereiro. Toca o Adão, testa no Aie, alma do Olu, a beija-flor é nossa voz, sabe-tê-do e sempre o topo nós, sabe-tê-do e sempre o topo nós, sabe-tê-do e sempre o topo nós. E aí E aí Amém.